Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Genotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura apresenta ações de tecnologia e inovação durante a Summit 2023. Dia do Músico é celebrado com o concerto da banda municipal no Teatro Municipal. E ainda, Prefeitura divulga reajuste em plano de saúde dos servidores. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura marcou presença na abertura do Uberlândia Summit 2023, que aconteceu ontem. A empresa de processamento de dados de Uberlândia, a Prodaúbe, e a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, ao longo dos dois dias de evento, evidenciam as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e inovação em benefício da população. O evento é realizado pelo Conecta ESPO, no Center Convention. Na ocasião, o prefeito Odelmo Leão foi representado pelo vice Paulo Sérgio. O presidente da Prodaúbe, Reginaldo Mendes, proferiu palestra na abertura da programação, trazendo panorama que faz jus aos títulos municipais. Primeira cidade do Brasil no ranking Cidades com Serviços Inteligentes por dois anos consecutivos e estar entre as 30 cidades mais conectadas e inteligentes do Brasil em 2023. Os visitantes puderam ainda conhecer mais dos projetos e ações da administração pública por meio de um estande informativo. Com o intuito de integrar o ecossistema de negócios do usuário de tecnologia, o Uberlândia Summit 2023 trata as demandas da tecnologia em variados setores. A programação traz feiras de negócios, rodada de relacionamento, espaço de startups, fórum de gestão e participação de instituições de ciência, tecnologia e inovação. Plano de saúde dos servidores vai passar por reajuste. Após longa negociação com o objetivo principal de manter o serviço de assistência à saúde aos servidores municipais, a Prefeitura de Uberlândia informa que o plano de saúde ofertado pela Unimed Uberlândia terá reajuste de 24%, retroativo a outubro de 2023, sobre os valores das mensalidades. O reajuste será efetivado na folha de pagamento no mês de dezembro de 2023. A Prefeitura comunica ainda que a gestão municipal vai garantir que o subsídio sobre as mensalidades seja reajustado no mesmo patamar, ou seja, em 24%. O subsídio é o valor pago pelo executivo em favor do servidor, para ajudar no custeio do plano de saúde. A recomposição é uma medida anual que está prevista no contrato com a empresa. Neste ano, foi definida a partir dos esforços da administração municipal, no intuito de minimizar os impactos na medida na vida do servidor público municipal. Isso porque, inicialmente, a operadora havia pedido um reajuste total de aproximadamente 37,75%. Atenção, aqueles servidores que desejam alterar a modalidade do plano, têm até o dia 20 de dezembro de 2023 para realizar a solicitação, com efetivação a partir de 1º de janeiro de 2024. Dia do Músico é celebrado com o concerto da banda municipal no Teatro Municipal. O Dia do Músico foi celebrado nesta quarta-feira no palco do Teatro Municipal. A comemoração foi feita pela banda municipal, composta por 60 musicistas, que agradou quem compareceu ao local. A entrada para o concerto foi gratuita. A pedagoga Andria Velasco foi prestigiar este momento especial e falou um pouco sobre o concerto. É um prazer estar aqui no Dia do Músico, aqui no teatro, que é um lugar maravilhoso, que eu amo vir, participar de todos os espetáculos. E estar aqui, né, para ver a sinfônica, prestigiar este momento maravilhoso, que a prefeitura está nos proporcionando, é muito bom. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para a mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. O serviço itinerante que leva o Procon para mais perto do consumidor começou há dois anos. Em 2022, o Procon Móvel esteve presente em 57 bairros e atendeu mais de 2 mil consumidores. Somando aos atendimentos de 2023, já são mais de 3.500 consumidores beneficiados. A van está presente na Praça Tubal Vilela todas as segundas e terças-feiras e nos bairros programados de quarta a sexta-feira. Para a maior comodidade do consumidor, na sede do Procon Uberlândia, o atendimento é agendado para evitar filas e espera. Já no Procon Móvel, o atendimento é feito por ordem de chegada e os cidadãos têm a oportunidade de resolver um problema referente à relação consumerista sem precisar sair do seu bairro. Os serviços oferecidos são orientações sobre relações de consumo, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, denúncias referentes ao desrespeito ao que rege o Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Aproveite este benefício! O projeto Afro Atitudes chega à sua segunda edição neste ano. A ação ocorrerá nesta quinta-feira, às sete da noite, no Centro Municipal de Cultura. Serão reconhecidas publicamente as ações e a trajetória das pessoas da comunidade negra. O evento tem como objetivo valorizar a cultura afro em suas variadas formas de expressão e representa um instrumento de fortalecimento do compromisso com a luta antirracista. Este ano, o projeto fará as homenagens em conjunto com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR. Os homenageados receberão uma comenda em menção honrosa à advogada Gracie Emília Ferreira. Os conselheiros do COMPIR indicaram 16 pessoas para serem homenageadas. A lista completa está disponível no portal da Prefeitura. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.